A violência sexual contra crianças e adolescentes em debate por autoridades de Jiparaná no primeiro fórum para a criação do plano municipal de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Ministério Público, Juizado da Infância e Adolescência, Polícia Rodoviária Federal, Delegacia de Defesa da Mulher e Família, Conselho Tutelar e representantes de várias instituições voltadas para crianças e adolescentes participaram do debate. A criança é muito importante para a nossa sociedade e para que essa importância que a criança tem para a nossa sociedade precisa ter um investimento maior para que ela não venha a ser abusada tanto fisicamente como sexualmente por aqueles que realmente transgridem a lei da nossa nação. Auditório da OAB Rondônia, seccional Jiparaná, local escolhido para a realização do primeiro fórum para discutir o combate à violência sexual contra criança e adolescente. Todas as pessoas responsáveis em acompanhar, em tentar prevenir e evitar abuso contra criança e adolescente possam trabalhar em conjunto. Quem seria a parte dessa rede? É o Poder Judiciário, o Poder Executivo, através da Secretaria de Assistência Social, através do Programa Efetivo do Enfrentamento, na coordenação, é o Ministério Público, é a mídia e imprensa no trabalho de prevenção, é o Conselho Tutelar que toma conhecimento do primeiro momento da ocorrência do abuso e é da sociedade também em fazer ter essas informações. Pela primeira vez, os órgãos que participam de maneira direta ou indiretamente da rede de atendimento às vítimas abordam suas dificuldades, deficiências e tendências no atendimento. Hoje a gente vive num mundo muito forte de mídia, de internet. Então, hoje os crimes sexuais ficaram muito mais fáceis de ser executados e muito mais difíceis até de ser descoberto. Porque as crianças são aliciadas hoje através de WhatsApp, Facebook, Instagram, são várias formas de acesso. E aí nós temos que ter um cuidado muito maior, então, com o que o filho use. Eu vejo que a maioria das famílias, elas se preocupam por trabalhar só a sol, né, para manter essas crianças e esquecem de prestar atenção. Então a gente precisa alertar esses pais que eles têm que prestar atenção mesmo. O município de Jiparaná é a segunda cidade de Rondônia que mais recebe denúncia do Disque 100, número usado para denúncia anônima contra a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. São todos os poderes públicos, neste momento, unidos para falar de uma violência tão drástica no nosso município. É a rede concretizando a realização de um sonho, que é a construção municipal desse plano na nossa cidade.